Terça-feira estamos aqui na Câmara de Palmas e vamos falar com o vereador Daniel Nascimento. Vereador, o senhor pode explicar para a população a importância desse projeto que foi apresentado e foi aprovado pelos outros vereadores aqui na sessão desta terça-feira? Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, uma calamidade, e estamos saindo dela. Só que nós não sabemos o que pode vir daqui para frente. Mas por isso que nós apresentamos esse projeto que foi aprovado, que é a prioridade dos profissionais da saúde, da educação e da segurança em casos de calamidade, do que possa surgir. Porque eles sempre estão na linha de frente, estão sempre batalhando. A gente viu aí nessa pandemia que os profissionais da saúde não pararam. Da segurança também, fiscalizando, acompanhando, indo lá, notificando. Ou seja, eles não pararam e precisavam de ser, ter como prioridade para receber essas vacinas. E o que poder ser oferecido pelo poder público. Então hoje a importância disso é a gente prevenir os nossos profissionais, que estão sempre na linha de frente. Pereta, hoje é a segunda sessão do ano legislativo desse segundo semestre. Como o senhor avalia esse trabalho do senhor, o senhor está fazendo, tanto com o senhor, com a sua equipe, a sua assessoria, perante a população palmense? Começamos bem. Hoje a gente apresentamos cinco requerimentos. E esses requerimentos foram colhidos em a gente visitar as pessoas, visitando as quadras, visitando os bairros. Conversamos com as pessoas e trouxemos e apresentamos nessa casa. E a gente tem, sim, se empenhado para a gente poder desempenhar um bom papel, fazer um bom mandato com excelência para beneficiar aqueles que confiam na gente e voltou na gente. Falamos com o governador Daniel Nascimento, hoje, nessa terça-feira, aqui na Câmara de Palmas. Senhora Presidente, o que nos traz aqui, nesta manhã, é para agradecer aos novos padres pela aprovação desse projeto apresentado, que estabelece a prioridade dos profissionais da saúde e da educação nas ações preventivas disponibilizadas pelo Poder Público nos casos de reconhecimento da situação de emergência e decretação do estado de calamidade pública em saúde. Nós não sabemos o que nos aguarda e o que está por vir. Estamos aí enfrentando essa pandemia, superando ela com sucesso. E temos visto os profissionais da saúde, da educação e da segurança lidando com ela, principalmente com o novo vereador João Adelante Jesus, que subiu aqui, e parabenizou os profissionais da saúde que se dedicaram. E o que nos move a cuidar desse pessoal que está sempre na linha de frente é ver a dedicação e a paixão e o amor com que eles fazem o seu trabalho. Então, agradeço a todos que voltaram esse projeto, que foi aprovado hoje nessa Casa de Leite. E dentro desse projeto, a gente tem, para os fins desta lei, serão consideradas ações preventivas como a aplicação de vacinas, realização de exames, distribuição de equipamentos de segurança individual e teste e diagnóstico. Então, isso aqui é uma vitória para todos nós. E a gente sempre tem a agradecer. Essas eram as nossas palavras. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.